Oi meu povo, tudo bem com vocês? Tô gravando novamente aqui sozinha porque o câmera saiu então vou apresentar para vocês, é um sabão líquido usando sabão em pó vou apresentar aqui ó, aqui eu tenho 100 gramas de sabão em pó aqui eu tenho 100 ml de óleo novo, vou usar alvejante sem cloro ó, aqui tem o meu álcool 70 para dar mais um perfume e pessoal, esse Ajax ele não só perfuma como ele ajuda também na espuma gente se você botou ele num sabão de vocês, ele vai espumar muito mais usando Ajax nessa bacia, deixa eu ver se não tá dando pra ver não gente aqui é a minha água quente, duas garrafas de água quente, que é 2 litros de água fervendo e nessa bacia aqui ó, nessa, não é uma bacia, é um depósitozinho tenho 3 litros de água, então forma 5 litros de água com 2 litros de água fervendo então a minha soda aqui já dissolvi, que é 2 colheres de soda dissolvida em 50 ml de água agora já tá dissolvida até esfriou, não sei nem se vai dar ponto rápido gente, mas vamos lá já vou começar aqui botando o óleo logo vamos mexer aqui e vou fazer aqui direto na bacia grandona logo gente, a bacia é bem larga aí esfriou até mais rápido e eu já vou logo colocar 100 de água já vou colocar aqui logo e agora vou esperar aqui mexer até dar o ponto chegar mais pra cá pra vocês terem uma visão melhor gente, esse sabão que eu tô usando um sabão em pó ele não é aquele sabão caro não gente, é um sabão barato não sei se tem aí onde vocês moram, que é o Ala não sei se vocês conhecem ele é Ala ah, esqueci de dizer que eu vou levar a ponto de massa, viu pessoal não é não é ponto de vela não vou levar o ponto de massa mesmo então vou mexer aqui até engrossar mesmo, ficar uma massa vou pegar aqui que essa bacia ela é bem grande então é pouco materialzinho pra essa bacia grandona mas vai ser aqui mesmo quando tiver ficando bem grosso aí eu coloco o sabão em pó e ele já tá bem engrossando mesmo olha só como já tá gente, ó tá bem grosso, ó ó engrossa rapidinho já tá uma massa já gente então, olha só vou mostrar mais uma vez pra vocês ó, tá vendo agora tá a hora de colocar o sabão em pó eu nunca usei sabão em pó gente é a primeira vez espero que dê certo como essa colher é mole eu vou mexer com essa aqui que é mais durinha porque aí já virou uma massa tá bem seco mesmo, né eu já fiz sabão em pó de outra maneira ó sabão líquido com sabão em pó de outra maneira que você já sabe tá de canal já vira mas eu também faço desse outro jeito aí eu vou esmargar aqui esse sabão aqui com esse esse sabão em pó gente que ele é bem granulado ele, ele não é bem fininho não gente então mexer aqui mais pra ver se ele sobe mais ele esmagar aqui e agora eu vou colocar 100 ml do meu alvejante aqui ó alvejante sem cola ó 100 ml esse cidadão pra vocês verem botando aqui aos pouquinhos que ele também vai ajudar a dissolver né pessoal aqui que tava muito seco então quando bota ele ele vai já vai automaticamente amolecendo aqui essa massa também que é pra ajudar a dissolver bem esse sabão porque ele é ele é grosso gente não é bem fininho não como eu já falei pra vocês é a primeira vez que eu tô falando fazendo com esse sabão aí eu boto mais um pouquinho ele é muito cheiroso gente cheiroso ele é muito ele é ala e lavanda ele é bem cheiroso então eu vou fazer como já tá mais amolecido eu acho melhor mexer com essa aqui então eu vou trocar de novo de colher essa aqui ela é melhor pra mexer agora eu vou colocar todo o resto ó tava bem doção gente aí quando bota o avejante sem cloro aí ele já dá uma amolecida ó tá vendo aí depois disso é que eu vou colocar a minha água aqui fermento mas eu vou mexer mais é pra ver se dissolve essa massa desse sabão aqui mas tá bonito pessoal a massa tá bonita aqui agora vou colocar aqui minha água fervendo vou usar dois litros porque eu quero que dissolva bem esse sabão em pó espero que dê certo né gente como eu já falei eu nunca usei esse sabão só usei sabão mesmo espero que dê certo já ficou assim meio talhado vamos lá colocar a água todinha fervendo olha só olha mostrar aqui pra vocês como que ficou ficou assim todo esbranquiçado gente agora eu vou colocar aqui o outro litro de água fervendo tudo de uma vez só ó vou botar água temperatura ambiente gente porque água quente não fica bonito não gente vamos ver agora vou mexendo e colocando a água aqui aos pouquinhos vamos ver o que que vai dar vou mexer aqui pessoal um bom tempo pra ver se se melhora ó tá engrossando gente agora tô vendo que vai dar certo mas vou dizer pessoal teve uma ligação aqui na hora gente aí eu fui desliguei a ligação e pensei que tava gravando gente do céu não tava gravando já coloquei toda a água todinha gente no sabão e como vocês viram que tava assim como se fosse dar errado o sabão mas eu consegui botando água aos poucos e mexendo bastante ele ficou bom gente pena que vocês não viram na hora que eu coloquei toda a água gente porque teve a gravação e eu desliguei a gravação e pensei que tinha continuado gravando e não tava mas deu certo gente vou mostrar aqui pra vocês ó mostrar aqui olha só como é que tá tá bonito como vocês viram eu não usei sal porque quando eu uso sabão em pó na minha receita eu não coloco sal e olha só como tá lindo gente então pessoal eu tô gravando na tarde eu gosto de deixar descansando por uma noite que é pra mostrar pra vocês no outro dia gente tá bonito e cheirosinho hein mas eu vou colocar aqui meu último ingrediente aqui que é esse ajax que eu falei pra vocês apareceu uma mensagem aqui ó colocar meio ajax que como eu já tinha falado pra vocês gente ele perfuma ainda ajuda mais na espuma gente fica maravilha então tô usando ele também que é pra ajudar aqui na espuma e perfumar mais aqui nosso sabão líquido então pessoal volto amanhã pra mostrar essa maravilha de sabão líquido gente com 100ml de óleo e 100g de sabão em pó gente ficou lindo e olha só olha só como tá bonito então até amanhã pessoal tá muito cheiroso muito bonito essa cor ficou maravilhosa gente tô amando essa corzinha tá linda olha só que lindo então até amanhã pessoal oi meu povo voltei pra mostrar pra vocês o sabão feito com sabão em pó eu não sei se eu mostrei pra vocês o sabão em pó que eu tô usando gente é esse aqui ó eu abri até de cabeça pra baixo ó ele é bem cheiroso ele é de lavanda é um perfume só gente então ficou essa cor aqui eu não tô gostando da cozinha dele então eu vou usar isso aqui gente ó isso aqui é um corante a base de água que vem de casa de material de construção então eu vou colocar aqui um spring eu gosto muito da cor dele essa bacia aqui gente já tá com a água ó botei porque na água dissolve melhor porque diretamente no sabão ó eu gosto muito muito dessa cor eu acho uma cor assim bem bonita parecida com a mil então eu vou colocar aqui na água e dissolver bem pra colocar aqui no sabão fica uma cor mais bonita olha só como já já muda a cor eu sempre uso assim eu tenho o próprio pra sabão mas eu gosto da cor desse então eu uso e dá certo não não faz assim não não tinge a roupa não fica normal mesmo tá bonito aí câmera esse azul tá eu vou botar logo o restinho pronto eu acho muito linda essa cor dele vem de casa de material gente eu gosto dessa é bastante grosso né é ficou grosso gente que eu quero quero mostrar pra vocês agora que ficou como eu falei eu não uso sal quando eu uso o sabão líquido ou sabão em pó gente porque olha só como tá grosso não precisa colocar não fica grosso assim eu nem coloquei sal não nem bicarbonato nem nada e olha só que lindo que tá gente agora sim ficou bonito pessoal aquela corzinha tava muito muito apagadinha eu gosto de cores e olha só bem grosso aqui tem mais de 5 letras aqui com 100ml de óleo gente olha que lindo então eu botei essa luva aqui pra gente fazer o teste agora gente esse sabão é muito cheiroso e eu ainda usei aquele aquele Ajax que também ele perfuma demais e também ele ajuda na espuma gente então agora eu vou fazer o teste da espuma aqui pra você e olha só pra vocês verem como faz espuma bastante gente é ótimo aquele Ajax também já ajuda a fazer essa espumeira toda gente e olha só bem espumoso mostrando essa belezura e peço pra vocês se for novo ou novo tá chegando agora pessoal já aproveita pra se inscrever no canal porque tá cheio de receitinha maravilhosa e são receitas pequenas gente pra quem tá aprendendo é ótimo então olha só que lindo gente olha que lindo que tá o sabão e o perfume maravilhoso então até o próximo vídeo pessoal e me dizem de onde vocês estão me assistindo que eu gosto de saber até onde meus vídeos estão chegando então até mais tchau tchau Obrigado.